Aqui bebês cantam! Uuuuh! Yeeey! Hahaha! Atchum! Eu não me sinto bem Acho que estou doente Eu não me sinto bem Então vamos ver um médico Está tudo bem Abra a boca agora Chegue a temperatura E ponha a língua pra fora Você vai ficar bem Logo irá assarar Tome os seus remédios Se alimente e vá descansar Eu não me sinto bem Acho que estou doente Eu não me sinto bem Então vamos ver um médico Está tudo bem Um xarope é bom tomar Turma um pouquinho E o espirro vai passar Tome uma sopa Logo irá assarar Tome seus remédios Se alimente e vá descansar Eu me sinto ótimo Eu me sinto ótimo agora Yeeey! Twirulidum e Twirulidum Twirulidum e Twirulidia discutiram e brigaram Pois Twirulidum diz que Twirulidia quebrou o seu chocalho Um corvo escuro como a noite muito emburrado Assustou os dois heróis e a briga ficou de lado Twirulidum e Twirulidia pararam de brigar Pois Twirulidum e Twirulidia iam juntos cozinhar E uma pomba branca como um lírio veio então Os dois viram que a sua briga não tinha razão Twirulidum e Twirulidia pararam com sua briga Twirulidum e Twirulidia ficaram em harmonia Veio Roshinó como seu canto imponente E os dois heróis se abraçaram e se deram presentes Eu me sinto alegre Com um amigo junto a mim E comendo sorvete Queria dias sempre assim Às vezes fico triste E às vezes me sinto mal Então ganho um abração E tudo volta ao normal Todos têm sentimentos Você sentir também Aonde eles surgem Não sei de onde vem Todos têm sentimentos Você sentir também Aonde eles surgem Não sei de onde vem Às vezes sinto raiva E nem sei bem porquê Mas se eu falo dela Faço desaparecer Às vezes me preocupo Com tanto pra fazer Minha professora Minha professora Minha alwa Minha calma Minha calma Minha com島 Minha prórrrrrrrrrrrrrrrrrrrgou Todos têm sentimentos, você sentir também Aonde eles surgem, não sei de onde vêm Todos têm sentimentos, você sentir também Aonde eles surgem, não sei de onde vêm Às vezes sinto graça e começo a gargalhar Minha barriga chega a doer, mas não consigo parar Eu fico feliz se saio pra passear Junto aos meus amigos, felizes a cantar Todos têm sentimentos, você sentir também Aonde eles surgem, não sei de onde vêm Todos têm sentimentos, você sentir também Aonde eles surgem, não sei de onde vêm Aonde eles surgem, não sei de onde vêm Twirulidum e Twirulid discutiram e brigaram Pois Twirulidum diz que Twirulid quebrou o seu chocalho Um corvo escuro como a noite muito emburrado Assustou os dois heróis e a briga ficou de lado Twirulidum e Twirulid pararam de brigar Pois Twirulidum e Twirulid iam juntos cozinhar E uma pomba branca como um lírio veio então E os dois viram que a sua briga não tinha razão Twirulidum e Twirulidu pararam com sua briga Twirulidum e Twirulid iam juntos cozinhar Veio Roshinó como seu canto imponente E os dois heróis se abraçaram e se deram presentes Eu amo vegetais, eu amo vegetais São saborosos, são saudáveis Frescos ou cozidos, todos no meu prato Vou comer, 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 comer Eu amo brócolis, eu amo brócolis Na minha sopa é uma boa Vai me deixar mais forte pra praticar esporte Vou comer, 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 comer Eu amo espinafre, eu amo espinafre Me deixa mais forte, me dá suporte No omelete enriquece, o aroma endoidece Vou comer, 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 comer Eu amo ervilha, eu amo ervilha Na salada ou no molho Cozida na panela, uma montanha delas Vou comer, 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 comer Eu amo abacate, eu amo abacate Me deixa mais jovem, me faz feliz Batido com tomates no meio da salada Vou comer, 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 comer Eu amo vegetais, eu amo vegetais São saborosos, são saudáveis Frescos ou cozidos, todos no meu prato Vou comer, 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 comer Que piquenique divertido Eu estou com muita fome Eu tenho uma cesta de piquenique, então não se preocupe O que tem na cesta? Um sanduíche? Ah, e o que tem no sanduíche? Uê, 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 uê Uê, 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 uê Uê, 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 uê O que tem no sanduíche? Alface e tomate O que tem no sanduíche? Azeitona e abacate Aqui está, aqui está É pra você Espero que goste Aqui está, aqui está Pegue um pedaço E acabe com uma fome Uê, 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 uê Uê, 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 uê Uê, 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 uê O que tem no sanduíche? Legumes saborosos O que tem no sanduíche? Queijo bem cremoso Aqui está, aqui está É pra você Espero que goste Aqui está, aqui está Pegue um pedaço E acabe com a fome Uê, 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 uê Uê, 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 uê Uê, 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 uê O que tem no sanduíche? Amendoim e geleia O que tem no sanduíche? Parece uma delícia Aqui está, aqui está É pra você Espero que goste Aqui está, aqui está Pegue um pedaço E acabe com a fome Que sanduíche bom Eu realmente amei Obrigada pelo sanduíche Eu também Adorei É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal Não tem nada igual Vamos brincar Isso nos motiva Arremesse a bola Bola e bota pra longe Pegue no ar e ganhe os beijos A água está fria Vamos nadar Brincar, nadar, pular E mergulhar Mergulhar Na piscina Na piscina A água está fria A água está fria É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal Não tem nada igual Vamos brincar Isso nos motiva De bicicleta Na montanha O bem vai na frente Ninguém ganha Todo pedalando Com empenho As flores coloridas Como um sonho Como um sonho Pra você e pra mim Como um sonho É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal Não tem nada igual Vamos brincar Isso nos motiva O bambolê Gira, gira Balance o braço E a cintura No chão Pular dá pra treinar Na cama elástica Vou pular É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Viva! 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 Tinha uma vez Um barco pequenino Tinha uma vez Um barco pequenino Tinha uma vez Um barco pequenino Que não sabia Não sabia navegar Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas E aquele barquinho, aquele barquinho navegou E se essa história foi um pouco curta E se essa história foi um pouco curta E se essa história foi um pouco curta Nós iremos outra vez recomeçar Tinha uma vez um barco pequenino Tinha uma vez um barco pequenino Tinha uma vez um barco pequenino Que não sabia, não sabia navegar Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas E aquele barquinho, aquele barquinho navegou A minha professora me ensina com amor Com carinho e paciência Dando sempre o seu melhor A minha professora me ensina com amor Com carinho e paciência Dando sempre o seu melhor Amo minha professora Amo minha professora Ela me ensina a contar De um a dez sem hesitar Os números estão em tudo É por isso que eu estudo Ela me ensina o alfabeto A letra A e a letra B Vinte e seis letras se completam E todas elas agora eu sei A minha professora Me ensina com amor Com carinho e paciência Dando sempre o seu melhor Amo minha professora Amo minha professora Ela me ensina a respeitar E a ter boas maneiras Bom dia e boa noite Por favor, bem-vindo, obrigada Ela ensina os dias da semana Segunda, terça, quarta-feira Quinta, sexta e sábado também Domingo eu descanso mais A minha professora Me ensina com amor Com carinho e paciência Dando sempre o seu melhor Amo minha professora Amo minha professora Ela me ensina as cores Vermelho, amarelo, verde, azul Arco-íris e flores Giz de cera e canetas Ela ensina as formas dos objetos Tente adivinhar quais são Círculo, quadrado, triângulo Meu preferido é o coração A minha professora Me ensina com amor Com carinho e paciência Dando sempre o seu melhor Amo minha professora Amo minha professora Tem barulho na floresta É o dinossauro rugindo aberta Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Dentes grandes e um bocão Comiam folhas ou um bifão Viveram há milhões de anos Em cima da terra e nos oceanos Tem barulhos Na floresta é o dinossauro rugindo aberta Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Alguns voavam bem altão Alguns voavam bem altão Outros tinham pescoção Uns dormiam o dia inteiro E outros fugiam do inverno Tem barulho na floresta É o dinossauro rugindo aberta Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Corriam rápido ou devagar Vamos todos dar olá Queria ter um ao meu lado Mas eles estão no passado Tem barulho na floresta É o dinossauro rugindo aberta Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Tem barulho na floresta É o dinossauro rugindo aberta Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Gatinho, gatinho, por onde andou Foi pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho, que você viu Brinquei com os patinhos e fiz coca Brinquei com os patinhos e fiz coca Gatinho, 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 por onde andou Fui pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho, com quem correu Como um cachorro que latiu Gatinho, gatinho, com quem correu Gatinho, gatinho, por onde andou Foi pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho, que você viu Gatinho, gatinho, com quem correu Gatinho, gatinho, por onde andou Fui pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho, que você viu Um galo cantando Co, co, cor e cor Super papai, super papai Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Super mamãe, super mamãe Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Super irmão, super irmão Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Super irmã, super irmã Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Super bebê, super bebê Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Falei feliz, família de heróis Onde estão? Estamos aqui, estamos aqui Como vai? Estava o senhor, seu gato Sentado em seu telhado Miau, miau, miau Sentado em seu telhado Ele recebeu uma carta Pois queria ser casado Miau, miau, miau Pois queria ser casado Com uma gata moreninha Sobrinha de um gato Pardo, miau, miau, miau Sobrinha de um gato Pardo Ele virou tão alegre Que caiu do seu telhado Miau, miau, miau Que caiu do seu telhado E quebrou sete costelas O rabo e sua espinha Miau, miau, miau O rabo e sua espinha O levaram pra enterrar Pela rua do pescado Miau, miau, miau Pela rua do pescado Com o cheiro das sardinhas O gato foi ressuscitado Miau, miau, miau O gato foi ressuscitado Por isso que todos dizem Sete vidas tem um gato Miau, miau, miau Sete vidas tem um gato Música Música O que tal da minha casa é bem singular Quando chove se molha como os demais Agachando e volta a agachar Que as agachadinhas não sabem dançar H-I-J-K-L-N-N-O Se você não me quer, vou brincar com outro então H-I-J-K-L-N-N-O Se você não me quer, vou brincar com outro então O que tal da minha casa é bem singular Quando chove se molha como os demais Agachando e volta a agachar Que as agachadinhas não sabem dançar H-I-J-K-L-N-N-O Se você não me quer, vou brincar com outro então H-I-J-K-L-N-N-O Se você não me quer, vou brincar com outro então Cinco dinossauros pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico que disse E então chega de dinossauros pulando no colchão Quatro dinossauros pisavam no colchão Um caiu de cabeça no chão